Presidente, só para sinalizar em torno da sua fala, acho muito acertada, acho que nós precisamos sinalizar que essas próximas semanas serão semanas muito difíceis. A gente vem recebendo, tanto a Comissão de Saúde, quanto nós deputados e deputadas individualmente, pesquisas e referências, notícias sobre o aumento da incidência da contaminação nessas próximas semanas. Então, acho que, para além da questão do feriado, acho muito pertinente que nós possamos suspender e voltarmos com todas as sessões remotas. Acho que isso preserva a Vossa Excelência também. A gente vem demonstrando essa preocupação, não só eu, mas desde a semana passada, lembrando aqui o deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, a própria deputada Rejane. A gente vem enfrentando um processo já de quase colapso. A gente tem muitas pessoas em alto escalão, já contaminadas. Vi de aí o governador Wilson Witzel e tantos secretários e, enfim, representantes aí importantes. Então, a gente precisa preservar também a figura de Vossa Excelência, dos funcionários e funcionárias que estão aí. Então, só parabenizar Vossa Excelência por mais essa movimentação muito acertada na próxima semana e na subsequência.